Olá amiguinhos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a Fazendinha Chapéu do Gato! E como vocês podem ver, a bicharada tá toda solta aqui no campo! E quem tá cuidando delas é a nossa amiguinha Pian! Olha só as vaquinhas, meus amigos! Até o touro Harry Ford e a vaquinha Harry Ford estão aqui, meus amigos! E a Pian tá cuidando delas! Cadê o seu Juca, Pian? O seu Juca tá lá no brete, cuidando da vaquinha holandesa! Mas antes, já aproveita pra tá se inscrevendo no canal se você ainda não é inscrito! Ative o sininho de notificações pra não perder mais nenhum vídeo! Só não vai esquecer de tá deixando aquele super like! E aí, seu Juca, tudo bem? Mas que barbaridade, pessoal! Seu Juca acabou de me falar que a vaquinha holandesa caiu aqui dentro do brete! Eu vou mostrar agora pra vocês, meus amiguinhos! A vaquinha caiu e não consegue se levantar! Olha só! Que coisa séria! O que a gente vai fazer, amiguinhos? A gente vai abrir agora esse portãozinho aqui, ó! Salva-vidas! Isso mesmo! Essa porteirinha salva-vidas ali, pessoal! E a gente vai abrir, vai laçar a patinha dela e vamos puxar a vaquinha pra fora! E não sai do vídeo, meus amigos, porque nesse vídeo vai tá chegando uma vaquinha nova! Uma vaquinha diferente aqui na fazendinha! Mas que barbaridade! A gente abriu o portão salva-vidas ali e o fazendeiro acabou caindo ali! Mas que coisa séria! Então, meus amigos, fiquem com nós até o final! Muito bem! A vaquinha já tá ali! E vou pedir pro Paulinho laçar as patas dela, meus amigos! Paulinho, pode laçar as patinhas da vaca pro seu Juca puxar! Muito bem, Paulinho! Paulinho falou que vai atar ali, vai dar pro seu Juca! E o seu Juca vai puxar ali, meus amigos! Vamos colocar o laço ali, ó! Olha só! O Paulinho já tá colocando o laço! Laçou as patinhas ali! Vamos dar essa corda agora ali pro seu Juca, meus amigos! E ele vai puxar e vamos tentar tirar essa vaca aqui, ó! Mas que barbaridade! Ainda bem que tem essa parte salva-vida aqui, ó! Se os bichos caírem, a gente pode puxar por ali! Seu Juca já tá preparado, amiguinhos! Seu Juca já tá preparado! O fazendeiro tá segurando ali a tampa ali, ó! Muito bem! Vamos puxar essa vaca! Vamos tirar essa vaca! Porque vai tá chegando agora uma vaquinha nova! E essa vaca tá atrapalhando ali, meus amigos! A vaca foi cair ali! Seu Juca vacinou ela e ela caiu! Muito bem, Seu Juca! Tá preparado, Seu Juca? Olha só isso! Seu Juca tá puxando! Força, Seu Juca! Força, Seu Juca! Fala, pessoal! Fala sim pro Seu Juca! Força, Seu Juca! Força, Seu Juca! Muito bem, amiguinhos! Seu Juca tá conseguindo, pessoal! Olha só, a vaquinha tá quase saindo! Mais um pouco, Seu Juca! Olha só, a vaquinha, pessoal! Já vai sair! A gente vai conseguir tirar ela dali, ó! Mas que maravilha! Essa vaquinha chegou agora há pouco aqui na fazendinha, meus amigos! Tem vídeo aqui no canal! Olha só, pessoal! Vamos acompanhar aqui que Seu Juca tá conseguindo tirar ela, amiguinhos! Muito bem! Ela tá quase saindo ali, ó! Mais força, Seu Juca! Puxa, Seu Juca! Olha só! Mas que maravilha, amiguinhos! A vaquinha acabou saindo ali pra fora! Agora a gente vai ter que soltar ela! Vou pedir pro Paulinho tirar esse laço que tá amarrando as patinhas dela! E vamos deixar ela de pé aqui, meus amigos! Mas que coisa legal, pessoal! Ainda bem que a gente conseguiu tirar a vaquinha dali! Porque a outra vaca nova já deve tá chegando aqui, pessoal! Vamos levantar essa vaca aqui! Eira, vaca! Eira, vaquinha! Levanta, vaca! Levanta! Oh! Oh! Muito bem, Seu Juca! A vaquinha já tá de pé! E vocês não saiam do vídeo! Fiquem com nós até o final! Porque daqui a pouquinho a gente vai tá mandando aquele forte abraço! E agora é só esperar a nova vaquinha tá chegando aqui pra gente tá desembarcando ela aqui no Brete! Não é, Seu Juca? Então, meus amigos, vamos lá com a Pia! Porque a Pia ficou sozinha lidando com as vaquinhas lá, pessoal! E essa vaquinha que vai tá chegando agora, meus amigos! É muito bonita! Ela é toda branca, com a orelha preta, pessoal! Isso mesmo! Depois, eu falo a raça dela! O Trator acabou de parar aqui pra perguntar pra Pia se tem gente esperando lá no Brete, meus amigos! Pia, fala que o Seu Juca tá lá com o fazendeiro, mulher! Olha só, a Pia foi lá falar pro Trator que o Seu Juca tá lá esperando, meus amigos! Muito bem, Pia! Agora o Tratorzinho vai levar a vaquinha lá pra nós tá desembarcando, pessoal! E se você está gostando do vídeo, não esquece de tá deixando aquele super like! E se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreve! Assim você não perde mais nenhum vídeo e ajuda o canal! Enquanto isso, meus amigos, vamos aproveitar pra tá mandando aquele forte abraço! E o forte abraço de hoje vai pra quem, Seu Juca? Vamos tá mandando um abração pro nosso amiguinho Joaquim de Rosário do Sul, Rio Grande do Sul! Mais um abração pro nosso amigão, Abner Pierre! Mais um abração pro nosso amiguinho, Gonçalo! Mais um abração pro nosso amigão, Guilherme Lopes Lucas! Que ontem estava de aniversário! Um feliz aniversário, amiguinho! E olha só, meus amigos, vamos tá mandando um abração para os irmãos Lucas e para o João! Mais um abração pro nosso amiguinho, Jorge Henrique de Varginha, Minas Gerais! Mais um abração pro nosso amigão, Thales Davidson! Mais um abração para os irmãozinhos, José Benícius e para o João Miguel! E mais um abração pro nosso amigão, Enzo Gabriel! Um forte abraço e obrigado pelo carinho, família! Ah, família, eu já estava esquecendo! O YouTube agora liberou a opção Seja Membros aqui do canal! Então, torne-se membro do canal para acesso exclusivo a conteúdos especiais, vídeos antecipados e um carinhoso abraço no final de cada vídeo! Junte-se a nossa comunidade e faça parte de momentos únicos! E contribua pra manter firme e forte o nosso canal para os pequenos aqui na plataforma! Amiguinhos, agora vamos estar desembarcando essa nova vaquinha que chegou aqui! O Paulinho já abriu a tampa traseira do reboque ali, vamos tocar ela! E o tigre passou correndo lá atrás! Era a vaca, era a vaquinha! E essa linda vaca é da raça Galloway! Que raça mais bonita, né meus amigos? E o fazendeiro já está aqui, vai abrir o portão daí correr! Muito bem, fazendeiro! Vamos tocar a vaquinha ali pra baixo agora então! Vamos desembarcar essa vaca! Era a vaca, era a vaquinha! Oh, oh, era a vaca, era a vaca! Muito bem, amiguinhos! Vamos liberar ela lá pro outro lado, pessoal! Aonde está a vaquinha holandesa? Vamos abrir ali o portãozinho, muito bem! E vamos tocar ela, fazendeiro! Era a vaca, era a vaquinha, era a vaca! Oh, oh, era a vaca! Mas que vaquinha mais linda! E olha só, meus amigos! Aonde que o tigre gosta de dormir? Ele gosta de dormir bem aqui na mangueira, aonde fica as outras vaquinhas! Mas que gatinho mais tapeca! Lá foi ele, meus amigos! Agora eu quero mostrar pra vocês a nossa vaquinha que chegou aqui! A vaquinha da raça Galloway, meus amigos! Vamos fechar essa porteira e já vamos aproveitar pra tocar ela lá pro fundo, seu Juca! Vamos tocar as duas! A vaquinha Galloway e a vaquinha holandesa, meus amigos! Como vocês podem ver, a vaquinha Galloway, que é a vaquinha branca, é bem maior que a vaquinha holandesa! O fazendeiro chegou correndo aqui e vai abrir a porteira! Muito bem, fazendeiro! Vamos tocar aquelas vacas! Era a vaca! Era a vaquinha! E olha só quem que apareceu, meus amigos! A pia já tá ali, ó! Vamos tocar outra vaquinha também! Era a vaca! Era a vaquinha! E se vocês estão gostando desse conteúdo, meus amigos, já aproveita pra tá deixando aquele super like! Desafio do like, quem não deixou, já aproveita pra deixar! E olha só, é uma vaquinha mais linda que a outra, meus amigos! O que que vocês acharam dessa vaquinha branca da raça Galloway? É linda, né pessoal? Então tá, amiguinhos? O vídeo de hoje foi esse! Espero que vocês tenham gostado! Fiquem com Deus! E a gente se vê na próxima! Tchau!